Ih, que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abra uma gelada só pra refrescar, é Tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus E os meus guerreiros, tá tudo armado Vou pro estouro, hoje eu tô naquele pique de moleque doido E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagode, é só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abra uma gelada só pra refrescar, é Tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus E os meus guerreiros, tá tudo armado Vou pro estouro, hoje eu tô naquele pique de moleque doido A mulher que quando eu tô assim, já sabe, né? Quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um tiaguinho aí pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abra uma gelada só pra refrescar, é Muita saúde, graças a Deus E o resto a gente corre atrás